Fala nação Bicolor, eu tô aqui de volta pra trazer aqui o sorteio do Sócio Bicolor para o tour no estádio BAM Paracuruzu. Você que acessou o site do Sócio Bicolor e se cadastrou pra participar dessa ação, tá concorrendo aí a esse tour sensacional aqui no estádio Leone das Sodré de Castro. A urna tá bem aqui na minha mão, todos os nomes estão aqui dentro, e a gente vai abrir ela agora para iniciarmos esse sorteio. São 10 nomes que você que se cadastrou tá participando. Vou puxar aqui o primeiro nome, vamos lá, pegando aqui o primeiro nome. Pronto, deixa eu ver aqui o primeiro nome. Julielen Nascimento Rodrigues é o primeiro nome aqui a ser retirado. Tem mais 9, vamos lá, vamos escolher aqui. Segundo nome. Leonardo Augusto Monteiro, segundo nome, retirado. Vamos dar mais um nome aqui. Opa, pronto. O terceiro nome é o de Chadson Melo Carvalho Lima. Terceiro nome a ser retirado aqui da nossa urna. Vamos para o quarto nome agora. Pronto. Amanda Soares da Cruz. É o quarto nome sorteado para participar dessa ação. Vamos para o quinto nome agora. Pronto, peguei. O quinto nome sorteado é o de Riquelme Keni Santos Rodrigues. Quinto nome a ser retirado aqui da urna. Faltam mais 5 nomes para a gente encerrar aí a lista dos 10 associados que vão participar desse tour do estádio Bampará Curuzu. Sexto nome, sexto nome, sexto nome, sexto nome, sexto nome, vamos para o sétimo, sétimo nome, tá acabando, tá acabando, sétimo nome que vai participar desse tour aqui do estádio Bampará Curuzu. Mauro André Balheta Amoedo, sétimo nome a ser retirado. Vamos para o oitavo nome agora. Tentar pegar aqui, lá, pronto, peguei. Ramon Alessandro Gomes de Loureiro, é o oitavo nome. Agora faltam mais dois, mais dois nomes para serem retirados aí, participar desse tour sensacional aqui no estádio Bampará Curuzu. Vou mexer bastante aqui. Pronto, peguei. O nono nome é o de Américo David Maia da Luz. E agora a gente vai para o último nome. Lembrando que você associado que se cadastrou, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por confiar no sócio Bicolor e por participar das ações do maior campeão da Amazônia. Vamos puxar aqui o último nome. Opa, pronto. Arnold Alberto Sandin Cota. É o último nome, foi sorteado. Lembrando que esse tour vai ser realizado nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui no estádio Bampará Curuzu, onde todos os associados vão conhecer aqui a estrutura do estádio, vão ver de perto toda a estrutura do Paisson do Esporte Clube. Desde já, parabenizamos a você, associado, que foi sorteado para participar dessa ação. E se você ainda não é sócio Bicolor, acesse o site sóciobicolor.com.br, faça a sua adesão pela internet, muito fácil, muito rápido e prático. Ajude o Paisson do Esporte Clube e participe junto com a gente de toda essa campanha do maior campeão da Amazônia.